Que o mercado brasileiro está cheio de utilitários esportivos, isso todo mundo sabe. É o segmento que mais cresce no país. A consequência disso é que outras categorias acabaram perdendo espaço, como por exemplo, os hatches de entrada. Basicamente, temos apenas Renault Kwid e Fiat Mobi. Mas e aí, será mesmo que as montadoras pararam de investir neste tipo de veículo, o chamado carro de entrada? Bom pessoal, a gente deu aí uma vasculhada no mercado externo e encontramos boas opções de hatches que poderiam chegar no Brasil, tá? E você vai dizer se esses carros fariam sucesso ou não em nosso mercado. Se liga aí! A primeira opção que a gente encontrou foi o Hyundai i10. Esse é um carro com porte de Kwid e Mobi, mas que tem uma lista de itens bem interessante para o modelo de entrada. O i10, em seu ambiente interno, tem até ar-condicionado digital com ajuste individual, freio de mão elétrico e carregador por indução. Olha, é um pacote de itens que, pelo menos aqui no Brasil, a gente só encontra em carros acima de 120 mil reais, hein? E aí, já pensou em comprar um carro de entrada com todos esses itens? E ainda, oferecendo assistentes de segurança, como alerta de colisão com detecção de pedestres e ciclistas? E até aviso de saída de faixa? Tudo isso num hatch de entrada? Pois é, pessoal! Pelo menos lá fora, isso é possível! E se você quer outra opção de hatch da Hyundai, tem ainda o i20! Esse aí seria uma espécie de primo rico do nosso HB20, pois a lista de itens dele é superior ao modelo vendido no Brasil. E olha só esse carrinho que a gente encontrou lá fora. Quem aí lembra do Kia Picanto? Ele era o carro de entrada da montadora sul-coreana e, em um certo momento, ganhou até versão esportiva. Pois é, se engana quem acha que o Kia Picanto não existe mais, tá? Olha só a nova geração do hatch que foi apresentada recentemente na Europa. Pois é, tá bem bacana o design do novo Picanto. E ele segue com a mesma proposta de ser o carro de entrada da montadora, oferecendo versões com motor 1.0 ou 1.2, mas sem abrir mão de uma boa lista de equipamentos. E a terceira opção aqui que a gente vai mostrar para vocês vem da Renault. Quem aí não lembra do Clio? É, ele deixou saudades, né? Principalmente quando a marca encerrou as vendas do Clio no Brasil há alguns anos. E você deve lembrar que, por um tempo, ele foi o carro mais barato do Brasil. Lembra até que tinha Clio zero quilômetro por R$ 25 mil, enquanto a concorrência oferecia modelos de entrada a partir de R$ 30 mil. E olha só como tá bonitão o novo Clio vendido na Europa. Pois é, se você não sabia, na Europa é comum carros de pequeno porte ter motorização a diesel, apesar das restrições para esse tipo de combustível. E esse aqui não é um hatch subcompacto, mas é um modelo de entrada e eu tenho certeza que muita gente iria gostar de ver esse carrinho aqui no Brasil. Quando se fala em carro compacto, muita gente lembra logo do Nissan March. Mas até que existem outras opções por aí. Na Ásia, por exemplo, a Nissan vende o Note. É um hatch do tamanho do Toyota Yaris e que tem um visual próximo de modelos de luxo da marca. Imagina só ter esse carrinho aí da Nissan como opção de hatch compacto no Brasil. O Note é um dos modelos da Nissan com tecnologia e-power que oferece motorização híbrida. E para fechar, pessoal, vamos falar aqui desse modelo que levou um baita azar quando chegou no Brasil. O Kia Rio era a promessa antiga da montadora. Demorou muitos anos até, finalmente, chegar no Brasil em 2019. E muita gente se pergunta por que esse carro passou pouco tempo no nosso mercado. Além do volume baixo de vendas, teve também a questão da pandemia, né, pessoal? Infelizmente, foi uma época em que as vendas caíram bastante. E quem já não vendia bem, teve a situação ainda pior. Foi o caso do Kia Rio, que passou pouco tempo e a montadora resolveu não importar mais o modelo do México para o nosso mercado. Pois é, mas o Rio segue firme e forte lá fora, viu? O visual, é verdade, não mudou muito neste período pra cá. Mas o modelo segue com a proposta de ser o carro de entrada da Kia. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, um rio zero quilômetro custa a partir de 17 mil dólares. O equivalente a 80 mil reais em nosso mercado. Pois é, meus amigos e minhas amigas, trouxemos aí algumas opções de hatches de entrada que poderiam chegar no Brasil. Se você pensa que essa categoria está sumindo também em outros mercados, está enganado, viu? As montadoras seguem apostando nesse tipo de veículo. E a gente fica sempre na expectativa para que eles voltem ao Brasil. Mas e aí, será que faltou algum modelo nesta matéria? Deixe o seu comentário aí nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho